Glória a Deus! Vamos perseverando aí na fé, nessa campanha de 52 dias e estamos próximos aí de terminar e certos de que bênçãos irão chegar em nossas vidas. O tema da mensagem hoje, antes de nós orarmos, é nós vamos falar sobre o Deus que guerreia as nossas guerras. A palavra do Senhor fala a respeito do rei Ezequias em 2 Crônicas 29, um rei que no início do seu reinado, no início da sua gestão, ele se preocupou em cuidar da casa do Senhor, ele se preocupou em tirar a imundícia do templo, em restaurar o culto e a adoração a Deus dentro do templo. E a preocupação dele, a princípio, foi com o espiritual. E este rei, por um bom tempo, foi bem sucedido por colocar Deus em primeiro lugar. Não se preocupou no início consigo mesmo, mas se preocupou em ter a presença de Deus com ele e a presença de Deus na nação. Mas mesmo ele tendo investido no espiritual logo no início do seu reinado, isso não impediu que o mal se levantasse contra ele, que inimigos se levantassem contra ele. Então a palavra de Deus vai dizer, em 2 Crônicas 32, o seguinte, Então veja que o fato de o rei Ezequias procurar agradar a Deus, não o isentou de viver um tempo de guerra, de luta, não o isentou de ser atacado pelo inimigo. Muitas vezes eu vejo pessoas desistindo, eu vejo pessoas desanimando, porque elas dizem assim, agora que eu comecei a orar é que o inimigo está se levantando. Agora que eu comecei a fazer o que é certo é que o inimigo veio com tudo. Mas é bíblico, se você está fazendo a vontade de Deus ou procurando fazer o que é certo, a vontade do Senhor, o inimigo vai criar uma oposição, uma resistência. Satanás não vai ficar de braços cruzados. A questão é que esse é o momento de você mostrar verdadeira confiança no Senhor. Ezequias reuniu o seu povo, ele reuniu ali os seus líderes, ele reuniu ali aqueles que estavam à frente da administração, ele reuniu a todos. Jesus, ele disse para que o povo tapasse as fontes, para que o povo fechasse as brechas dos muros. Ele então disse, nós não vamos dar facilidade para que o inimigo tenha acesso à nossa cidade, tenha acesso à nossa vida. E é isso que nós devemos fazer espiritualmente, fechar as brechas, não podemos permitir que o mal se alimente dos nossos medos, não podemos permitir que o mal tenha fácil acesso à nossa vida por meio do pecado, por meio de uma vida errada e devemos confiar no Senhor. Eu estou aqui fazendo um resumo, mas um resumo extremo dessa história. E aqui em 2 Cronicas 32, versículo 7, aqui Ezequias chama o povo e diz assim, olha, sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque uma conosco, maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Vou repetir, ele disse, com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. E depois no versículo 21 vai dizer que Deus enviou um anjo e esse anjo que Deus enviou, livrou o povo dos seus inimigos. Um anjo de Deus pelejou por eles, o próprio Deus pelejou por eles. Como eu disse, estou aqui fazendo um resumo. Nós temos um Deus que guerreia nossas guerras, nós temos um Deus que luta por nós, nós temos um Deus que não nos deixa sozinhos e que se depositarmos a nossa confiança nele. Se buscarmos ser fiéis a ele, tapar as brechas, como eu falei aqui, não deixar nada que alimente o mal, nenhum pecado, nos esforçarmos o máximo para agradar ao Senhor. Se nós não deixarmos sentimentos ruins tomar conta do nosso coração, usarmos a nossa fé no Senhor, confiarmos nele. Tenha certeza que não vamos lutar sozinhos. Ele vai guerrear nossas guerras. Ele vai guerrear nossas guerras. Ele guerreou pelo rei Ezequias. Ele lutou, ele pelejou pelo rei Ezequias. Ele há de pelejar por nós também. Ele é o nosso Deus. Podemos sim depositar a nossa fé e confiança no Senhor. Eu quero orar por você, para que você tenha ânimo e para que você tenha o direcionamento de Deus do que fazer. Ezequias recebeu um direcionamento e pôs em prática. Ezequias recebeu um direcionamento do que fazer e ele agiu. Você também tem que agir. Nós também devemos agir. Aquilo que nós temos que fazer não podemos deixar para depois. Vamos clamar então, Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Louvado seja seu nome. Exaltado, bendito e glorioso é o Senhor. Te adoramos, Jesus. E sabemos que neste dia o Senhor está ouvindo a nossa oração, o nosso clamor. Que neste dia os teus ouvidos estão atentos, os céus estão abertos. E nós precisamos da sua ajuda. Há pessoas também que me ouvem neste momento e que me assistem, que estão enfrentando guerras, batalhas, lutas, Senhor. Algumas não sabem o que fazer, outras sabem o que fazer e não têm forças. Mas que daqui por diante, ao ouvir esta mensagem, as brechas da vida desta pessoa sejam fechadas. Aquilo, meu Deus, que talvez esta pessoa estava negligenciando, Senhor. Ela não vai mais negligenciar. Espírito Santo, em nome de Jesus, fortalece a fé e a confiança dessas pessoas. E que elas possam ter ânimo, como está escrito aqui na sua palavra. O povo cobrou ânimo ao ouvir o que Ezequias falou. Esta pessoa receba ânimo ao ouvir o que a Tua palavra disse neste dia. E esta pessoa, meu Deus, possa esperar o Teu agir. E o Senhor possa agir e envergonhar os que querem envergonhado. O Senhor, meu Deus, possa agir e o Senhor possa dar fim, meu Deus, em nome de Jesus, a esta luta, a este problema, a esta dificuldade. Clamamos ao Senhor. Confiamos em Ti, certo de que a vitória chega ao Seu povo, a bênção chega ao Seu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Seguimos na fé.